Senhoras e senhores, vamos descobrir qual é a figura pública, quem é o famoso? O comelão, o comelão, o comelão famoso, o famoso comelão. Seu Bruno ou seu Adelino Mar, vamos contar até três. Falendo, dez pontos em um, em dois, em três, começou. Vamos ver quem leva, quem ganha, este frangote, o mar Adelino. Bruno, perde o senhor, eu não hei de falar muito, vamos comer. Já perdi. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí